Treviso é uma cidade que sorri e exala trabalho e sentimentos bons. Um pedacinho da Itália que encanta a todos que a conhecem. É uma pequena cidade do sul de Santa Catarina com aproximadamente 4 mil habitantes e está localizada no costão da serra. Dispõe de belíssimas paisagens naturais, onde se pode fazer turismo ecológico e praticar esportes radicais. A cidade fica numa planície, a natureza encanta e aqui faz morada. A extração de carvão mineral, avicultura, agricultura e pecuária constituem a base econômica do município. A FECAM orgulhosamente apresenta Desbrave Santa Catarina Previso, um povo que construiu sonhos com trabalho e muito amor, montanhas, planícies e oportunidades. A cachoeira do rio Manin é formada por uma corredeira íngreme semelhante a um toboágua natural. Abaixo dela, uma piscina natural de águas transparentes. Outra cachoeira é do Sirenaica, de grande beleza cênica. A queda desemboca em um pequeno cânion. A Pedra dos Dois Dedos é uma bela formação rochosa com 50 metros de altura, que, vista de longe, se parece com dois dedos. A vista lá do alto é fantástica, tanto das montanhas como do vale onde fica a cidade, com trilhas, bike sky e tirolesa como opções de lazer. O mirante fica no alto do Morro São Pedro, onde foi erguida uma estátua de Cristo. Lá do alto se tem uma bela vista do município, do vale e das encostas da serra. A Gruta Nossa Senhora Aparecida é um local especial, uma capela que é considerada uma das menores igrejas do Brasil, e a matriz paroquial Santo Alexandre são muito visitadas por turistas. Satisfação enorme de viver aqui nesse município e procurar sempre manter as tradições, procurar manter as tradições dos nossos antepassados que aqui vieram, que aqui chegaram com muitas dificuldades. E a gente, até hoje, ao longo dos anos, se procura sempre manter a tradição dos sofredores que chegaram aqui por primeiro e que descobriram esse cantinho que é Treviso, onde a gente tem muito orgulho de morar aqui com pessoas maravilhosas, um povo trabalhador, um povo honesto, que se preocupa com o bem-estar da comunidade. Por isso, dá satisfação de morar aqui nesse município. Dizer da importância também, né, o Desbrave Santa Catarina, é para os municípios menores, né, mostrar as belezas, o potencial de cada município. Veja que o nosso município de Treviso, ele é o menor município da Anrec, com em média de 4 mil habitantes, temos aí muitos pontos bonitos no nosso interior, cachoeiras, trilhas. Como não se encantar com a bela Treviso? Como não sonhar com suas águas cristalinas que iluminam seus caminhos? Um povo aguerrido, belas histórias e cenários. No costão da serra mora um paraíso. Venha conhecê-lo e se apaixone. Venha conhecê-lo e se apaixone.